E nem me lembrar que um dia te andei Vai ver a tristeza, abriu a solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar, vou chorar E nem me lembrar que um dia te andei Vai ver a tristeza, abriu a solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vou pagar promessas de jovem Só pra esquecer mais tempo Vou passar os dias a nua Eu não quero mais te ver Vou falar com meu coração Pra ser um céu Não vou é de paixão Não quero mais esse amor E me vai tomar Chega de você Até o sonho final Não vou mais chorar Vou chorar E nem me lembrar E nem me lembrar que um dia te andei Vai ver a tristeza, abriu a solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Vou chorar E nem me lembrar que um dia te andei Vai ver a tristeza, abriu a solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vai ver a tristeza, abriu a solidão Vou fazer pirraça pro seu coração E nem me lembrar que um dia te andei Vai ver a tristeza, abriu a solidão E nem me lembrar que um dia te andei Vai ver a tristeza, abriu a solidão Quem é que liga, só vem outra noite e diz que está sozinha Quem é que liga, só vem outra noite e diz que está sozinha E chora que você não ama por você Eu sei que você não é o seu homem, eu sou seu homem Porque o tempo só está no meu nome, nunca se viu o seu homem esquecer Tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade, você está no seu orgulho de se amar Tem nada a ver, só tem medo de se amar, não tem nada a ver Quem é que liga, só vem outra noite e diz que está sozinha Alguém me diz que você não ama por você E acha que não tem medo de se amar, não tem medo de se amar, não tem nada a ver E acha que não tem medo de se amar, não tem medo de se amar, não tem nada a ver E quando você está se tentando Onde de novo ainda pode работать Poxa Sans marca de Baixas E tendência àbudar Que eu tô pedindo do nosso mundo Eu tô com o homem Que eu pegue com os olhos E agora eu não sei o que vai acontecer Vira de Deus, você é que está contigo da verdade Só você que tem medo da felicidade Só você que está no corpo difícil Vira de Deus, só só que me desce Que me acordeja, você tem que me encerrar Mas é você que não ama